Botei a melhor roupa pra esconder meus efeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei vai ser eu pra te ver chegar E você chegou Aprezadinha, mas tava linda E a boca acabou Mas meu coração entrou por cima E vai na fé apostar nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto